Fala galera do YouTube, de volta com mais um vídeo para vocês. Um vídeo aqui bem rápido, vou fazer agora mostrando uma curiosidade aqui no WhatsApp. Esse aplicativo que todos nós usamos. Vou abrir aqui o WhatsApp e vou mostrar aqui a vocês. Você pode escolher um desses contatos, qualquer um. Você vai clicar nesse contato e lembra que a gente usa esse microfonezinho aqui do lado direito na parte inferior da telinha do WhatsApp. Eu estou aqui no contato e eu quero usar o microfone para falar. Então geralmente as pessoas seguram o microfone para falar. Mas você pode mover o dedo para cima quando estiver segurando e aí essa gravação vai se manter o tempo que você quiser pessoal. É isso mesmo, você vai continuar falando e a pessoa vai ouvir a sua voz normalmente. Você tem a opção do lado que é a lixeira e a opção do meio que você pode tipo que pausar a sua gravação que você está realizando. Ok galera, um vídeo bem rápido para vocês aí sobre uma curiosidade do WhatsApp. O áudio você pode mantê-lo sem precisar você segurar com o dedo. Muita gente segura com o dedo e fica mandando áudio, não é? Mas você pode clicar e mover o dedo para cima onde tem esse microfonezinho e falar e enviar a sua mensagem. Ok pessoal, espero ter ajudado vocês com esse vídeo e valeu!